O Videira News está começando e aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja. Videira, Videira! Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Corra, ainda dá tempo. Esta é a última semana para as matrículas do curso de treinamento de líderes e o curso de maturidade no espírito. Então não deixe passar esta oportunidade. Lembrando que este semestre cada pastor estará com a sua turma do cursão. Então procure hoje mesmo uma das nossas secretarias e faça sua matrícula no valor de R$ 40,00 para cada curso. Cremos que são mais que cursos bíblicos. São ferramentas fundamentais que capacitará você a viver uma vida cristã vitoriosa. O projeto Cimento Deus Proverá tem sido um grande agente de mobilização, de amor e unidade ao eterno propósito de Deus, que é a edificação da sua casa. Estamos na reta final. Então líder, mobilize, monitore e ajude a cada membro da sua cela para a arrecadação deste projeto. Lembrando, todo vencedor é um finalizador. As nossas livrarias estão com grandes lançamentos. Então não perca essa oportunidade. Passe em uma das nossas livrarias dos prédios da cidade. Lembrando que cada líder terá 20% de desconto. Invista na sua vida. Invista nos seus discípulos. Invista no seu ministério. Radicais Livres. Fiquem atentos e participe da nossa caravana para a Conferência Radicais Livres 2015, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A Cidade da 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 C E aí O valor da caravana será de 350 reais Dividido em 3 vezes no cheque, cartão ou boleto Incluindo transporte de ônibus, inscrição da conferência arquibancada Inscrição da capacitação do dia 11 a 13 de setembro Na videira no prédio SIC Não está incluso alimentação na viagem Radical Livre! Você não pode ficar de fora desse movimento Queridos, eu estou aqui para te lembrar que nós como igreja estamos envolvidos em um grande projeto Onde o nosso estilo de vida é ofertar Eu quero dizer para você que tem ofertado nesse projeto E você que vai ofertar Que a sua oferta é um investimento em vida Estamos investindo em vida Nessa quinta-feira agora nós tivemos o Cursão CTL acontecendo Onde para a honra e glória de Deus Tivemos mais de 6 turmas se reunindo com seus passores de rede Para receber a palavra de Deus Todo domingo nós temos as nossas crianças no Radical Skips cultuando ao Senhor Tudo isso porque nós estamos investindo como igreja Eu quero dizer para você, meu irmão, que você está convocado a participar desse projeto Como que eu posso participar desse projeto? Fazendo uma oferta de 300 reais Você pode procurar o seu pastor de rede Pode procurar os irmãos que vão estar no culto ali disponíveis para fazer a sua oferta E para a honra e glória de Deus, como bônus, você pode chegar no dia da festa cauta E sair com o estilo 2004 Olha que benção, irmão Eu quero que você faça parte desse projeto O nosso estilo de vida é ofertar Vem fazer parte desse projeto, irmão Estamos juntos como igreja A nossa festa cauta está chegando Teremos um tempo de comunhão, diversão e evangelismo Você, meu irmão, e a sua cela não pode ficar de fora Teremos muitas brincadeiras, comidas típicas E além da nossa tradicional cadeia, o touro mecânico Teremos também o show de talentos Então reúna sua cela e faça sua inscrição na secretaria Lembrando, as vagas são limitadas Serão dois grandes dias de muita festa Serão dois grandes dias de muita festa Amado visitante, que hoje você possa receber do fluir de Deus sobre a sua vida E que a sua semana seja repleta das bênçãos do Senhor Em nome de Jesus Videira, Videira Videira News Agradecimentos a todos os nossos programas 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 Agradecimentos a todos os nossos programas